Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje nós resolvemos testar aqui o Hanback acoplado diretamente na luneta. Pessoal, vamos lá falar um pouquinho aqui do Hanback acoplado diretamente na luneta. Fica show, show de bola. Melhora a focagem, ou seja, fica mais nítida a imagem mesmo em longas distâncias. Não deixa entrar tanta luz de dia. Se vocês pegarem os vídeos antigos que a gente tem feito, só com ela, ela entra muita luz de dia, né? O que é bom de noite. De noite é bom entrar luz, tá? De noite é bom entrar bastante claridade, mas de dia quando você entra muita luz ela fica bem clara. Com a luneta já evitou essa entrada grande de luz, já melhorou bastante a focagem, já melhorou até os ajustes aqui dela. Ou seja, então ela está aprovada tanto para tiros só com ela, tanto acoplado na luneta. Lembrando aqui, ó, que a caçadora tem um trilho completinho aqui, fica show de bola utilizar ela. Fizemos 10 disparos. O cilindro, esse cilindro aqui é o cilindro regulado, tá? Eu coloquei 200 bar certinho. 5 tiros deu um agrupamento maravilhoso, porque estava regulando a válvula reguladora, estava trabalhando. A partir do momento que abaixou de 150 bar, já espalhou os tiros e pegou em outro ponto aqui. Para vocês verem o tanto que uma válvula reguladora é importante em uma arma para quem quer tiros de precisão. Então nós temos dois agrupamentos aqui. Esse aqui, vocês olhando aí, está aí para a esquerda, né? Mas é esse aqui, eu vou colocar o dedo aqui, ó. 5 disparos pegou quase um dentro do outro, que eram os disparos regulados, tá? São os disparos regulados. E aqui os outros 5 disparos que não estavam regulados, ou seja, abaixo de 150 bar, a válvula está regulada para 150 bar. A partir do momento que os dois se igualaram, ou seja, a pressão do cilindro e a pressão aqui do mini cilindro se igualou, começou a desregular, ou seja, tiros em diferentes velocidades, tá? Principalmente em velocidades caindo. Então vocês podem ver que ele fez um novo agrupamento para o lado direito aqui. Eu acho que vocês estão olhando aí a direita. É, deve ser. Mas, está aqui, dois agrupamentos. Um agrupamento regulado e um agrupamento sem regulagem, que ela para de funcionar abaixo da pressão que ela está regulada, tá? Espero vocês terem uma noção tão importante para quem quer tiro de precisão uma válvula reguladora, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima! O que é isso aí? Ok, ok. É uma burlada, né cara? É uma burlada, né cara? Ainda não apareceu mão de vergonha. Rapaz, vixe aqui é bruta. Rapaz, vixe aqui. Rapaz, vixe aqui. Rapaz, vixe aqui. Rapaz, vixe aqui. Ó, esse alvo tá a 20 metros. 20 metros. Aquele pé de manga lá tá a 150 metros mais ou menos. Vamos ajustar o foco aqui. Aquele pé de manga lá tá a 20 metros. Aquele pé de manga lá tá a 20 metros. Aquela caixa d'água lá tá uns 100 metros. Vou ver se consigo ler o que tá escrito embaixo. Aquele pé de manga lá tá a 20 metros. Legenda Adriana Zanotto